A réplica do Gripe-NG, o novo caça que a Força Aérea Brasileira está comprando da Suécia, está em exposição aqui na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O Brasil comprou 36 caças como esse, no valor de 4,5 bilhões de dólares. O primeiro caça chega ao Brasil em 2019. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto